Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do BIOICOS. Eu me chamo Fernanda Cabral e hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Entrevista com o Especialista. O tema é conscientização ambiental através da ilustração com o artista plástico Alexandre Huber. Seja bem-vindo Alexandre. Boa noite Fernanda, primeiramente queria agradecer pelo convite a você e ao projeto BIOICOS e é um prazer passar um pouquinho do meu conhecimento e do meu amor que eu tenho pela vida marinha, onde a ferramenta é a arte. Inclusive a arte é uma ferramenta muito importante que agrega diversos públicos, né? Bom, pra gente dar início à nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse e nos contasse qual que é a sua profissão. Meu nome é Alexandre Huber, eu sou publicitário e artista plástico. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu imagino que a arte sempre teve presente na sua vida, mas quando surgiu o interesse por ilustrar o mar e os animais marinhos? Sempre gostei desde criança dos animais, do meu ambiente, gostava de ver livros, de comprar figurinhas e adorava, sempre adorava programas de televisão, já custou que passava na minha época, na infância. E com a adolescência eu comecei a surfar direto, comecei a surfar muito. Então essa ida pro mar me trouxe, assim, esse encantamento pelas criaturas que vivem no mar. E passei a desenhar, sempre desenhava muito também de criança, mas o foco voltou na juventude pro mar por causa desse amor. E aí não parei mais, 17, 18, 19, e fui indo e não parava de desenhar, sempre evoluindo, com erro, com acerto. E comecei em 2009 a dedicar profissionalmente minha arte a ONGs que trabalhavam com o mar. Então, em especial para as crianças, para chamar a atenção delas através de grandes murais, através de oficinas, de pintura em tela, para a importância da preservação da vida marinha. Realmente é um trabalho lindo e muito importante. A arte tem esse poder, né, de conectar e de sensibilizar as pessoas, ainda mais voltada a uma causa tão significativa como a educação ambiental. E já que a gente está falando de divulgação por meio da arte, me conta como a ilustração pode colaborar para os diferentes públicos. A arte, ela traz muitas frentes de trabalho, né? Então, no caso, tem as oficinas de artes com crianças, pintura de murais, onde chama a atenção da sociedade para aquela instituição, o trabalho que ela faz. E a ilustração científica também é uma grande ferramenta para enriquecer os artigos, onde, através das pesquisas, a gente, artista, pode passar com muita clareza, com muitos detalhes, aqueles fatos que aparecem durante a pesquisa científica de um profissional. Então, a arte enriquece um artigo. E começamos a fazer isso ano passado, em 2019, junto com alguns eventos que estiveram no Maranhão, um evento internacional de pesquisa de tubarões, onde profissionais pediram o meu auxílio para que a arte enriquecesse os artigos. E, dali para cá, vários alunos de cursos de oceanografia, de biologia, têm entrado em contato comigo e a gente faz a arte de acordo com a necessidade desses profissionais. E o retorno é muito gratificante, tendo, inclusive, trabalhos já publicados em revistas internacionais, onde a arte foi uma grande atração, inclusive para os gringos. E, nesse caso específico, onde a arte e a ciência se juntam, como que essas artes são utilizadas? As artes específicas para ilustração científica podem ser utilizadas como gráficos no abstrato, podem ser utilizadas também no corpo do artigo, através do setor de discussões, de análises e métodos, e também como divulgação científica. É uma grande ferramenta que, com certeza, vai enriquecer muito o seu artigo científico. E a ilustração científica dá outra cara para o artigo, né? Deixa ele muito mais vivo, muito mais atraente. Bom, para finalizar essa nossa conversa, uma pergunta que pode ser uma dúvida dos nossos ouvintes é o que é necessário para começar a ilustrar? Bom, para começar a ilustrar, você tem que começar a desenhar. Pegar um foco, pegar um tema e ir em cima dele. Se você não tem aulas, você vai evoluindo através do erro e do acerto. Então, não adianta você querer... Ah, que não ficou tão bom. Tem que tentar, tem que fazer. Não pode parar. Sempre produzir cada vez mais e pegar um tema. Ah, meu tema é tubarões, meu tema são cetáceos. Ou meu tema é de botânica, ou meu tema é de corpo humano, anatomia. Pega aquele tema e se embase através de fotos, de diversos ângulos e faça uma arte, vai evoluindo através da sua arte. Esse é o caminho. As minhas artes eu faço sempre em aquarela e eu trato elas no Photoshop, através de luz e sombra e na inserção de ícones digitados, números, textos, fontes diversas. Isso faz com que fique mais profissional possível, mas que a arte continue com seu padrão artístico, não padrão eletrônico ou digital. Então, a arte que eu faço na parte de aquarela dá esse Q artístico na arte e trazendo para dentro do seu artigo científico um diferencial. E é isso, tem sido cada vez mais constante. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e estaremos sempre à disposição do Projeto Bióicos. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho do Alexandre, acessem o site uberartemarinha.com.br que lá vocês conferem a galeria de arte dele, encontram material para baixar e colorir ou para adquirir. Se você gostou desse episódio e quer saber mais, acessa o nosso site, que é bióicos.com.br e lá você encontra mais informações sobre os cursos online e os cursos presenciais e tem acesso gratuito à revista de Biologia Marinha de Divulgação Científica e muito mais. E se você quiser ajudar a melhorar a revista, nós trabalhamos com uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse. É só acessar o link catarse.me e buscar pelo projeto Biologia Marinha Bióicos. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, 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 tchau.